As caixas pretas ajudam a saber o possível motivo de um acidente de avião, com áudios que podem fazer qualquer um sentir um calafrio. Você vai ver nesse vídeo 5 áudios de caixas pretas de aviões antes de cair. Eu duvido que você chegue até o final. Aviões. O segundo maior meio de transporte mais seguro do mundo. Atrás somente do elevador. Mas nem tudo são flores, não é? E até mesmo os aviões podem sofrer algum acidente. São vários acidentes na história da humanidade. Veja aqui 5 desses acidentes e suas caixas pretas. Se inscreva e se torne mais um membro da família Evo. Cada vez estamos ficando maior. Tudo isso graças a vocês. Obrigado de coração. O nosso primeiro áudio vem do voo 254 da Varig, no ano de 1989. A rota era da cidade de Marabá, no Pará, seguindo até a capital Belém. O sistema de bússola dizia para seguir a 27.0 graus, mas o piloto interpretou como 270 graus. O que fez, ao invés de ir para o norte, seguir para o oeste, no meio da floresta amazônica. Quando os pilotos perceberam a demora e o erro, avisaram imediatamente os passageiros, que teriam que tentar um pouso forçado. 42 passageiros sobreviveram, enquanto que 12 pereceram. Essas foram as suas últimas palavras. Onde está a história do Parque Andrés? É uma noite que tu fai. Tivemos uma fã e melevo em parça. Tivemos uma fã de participação que é um tipo de tema de curso. Tanto que o nosso competidor já em final ainda tem de lugar. A todos que não têm uma calma porque uma situação como essa, realmente... Foi difícil de acontecer, a vida toda, na esperança de que eu tomo parte e apenas eu consigo separar todos nós. Então, muito obrigado e a todos nós. Obrigado. Em 2007, um jatinho estava saindo de São Paulo, mas caiu logo após a decolagem. Caiu em cima de casa na área urbana. O que aconteceu foi que o copiloto, que ainda era inexperiente, foi deixado para preparar o avião para a decolagem. Mas o mesmo se esqueceu de balancear o combustível igualmente, fazendo o avião ficar com um peso maior de um lado e impossibilitado de equilibrar, ceifando os dois, o piloto e o copiloto, que eram os únicos do avião. Mas também ceifou as quatro pessoas que estavam nas casas que foram atingidas. Quando o piloto percebeu isso, já era tarde demais. O voo 402 da TAM, com 84 passageiros, decolou de Congonhas no ano de 1996. O avião estava com problemas logo após a decolagem. A turbina direita parou de funcionar, quando a da esquerda estava com força total, fazendo o avião perder o eixo e cair, atingindo mais quatro pessoas no solo. Ninguém sobreviveu. A caixa preta gravou os últimos segundos de vida dos pilotos. Apanhei, voo 407, inédito a linha Arie, decolado no primeiro, no meio a zero grau. Gostei na hora, colégio daосão zero e zero. Vão lá, desculpa! Errida no em cima, avião do próximo. Puxa aqui. Vão lá. Vão lá. Vão lá em cima, aqui também. Deixe lá. Esse próximo áudio com certeza você deve se lembrar. O passar em todo lugar ia ainda ser muito lembrado. Em 2006, um avião da Gol saiu daqui de Manaus para o Rio de Janeiro, enquanto um avião menor vinha na mesma direção. Ambos não bateram de frente, mas a ponta da asa esquerda do jatinho rasgou a asa esquerda do avião da Gol em pleno ar. O avião se manteve 30 segundos no ar, antes do mesmo cair em parafuso e despedaçando no ar, ceifando a vida de 154 pessoas. Já o jatinho americano conseguiu pousar em segurança. Os pilotos da Gol mal tiveram tempo para saber o que de fato aconteceu. Tudo isso foi gravado na caixa preta. Da motel destruído, né? Tem que pegar a foto e... Olha, é uma máquina de cheiro, sacada. A foto do carro, porra, moto. Esse carro é o melhor que vem mais. E aí? Ok, 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 ok No ano de 2007, o Brasil via o pior acidente de seu país. O voo 3054 da TAM fazia um pouso normal em uma pista molhada. Mas quando o avião toca no chão, já não era mais possível fazer nada. Os freios estavam com defeitos, houve aquaplanagem, e o piloto deixou um lado da turbina com potência baixa, enquanto o outro estava com força total, fazendo o avião tombar para o lado e se chocar contra o prédio da própria companhia, levando 199 pessoas. O acidente foi o estopim para o aprimoramento da aviação brasileira, sendo muitas vezes a mais segura do mundo hoje em dia. Acredito que seja. Essas são as últimas palavras dos pilotos na caixa preta. Você tem medo de viajar de avião? Entraria em algum avião ou não faria diferença para você? Escreva nos comentários, se inscreve e ative o sininho para não perder o próximo vídeo, pois a parte 2 será com caixas pretas de aviões internacionais, de acidentes de outros países. E deixe o like para fortalecer, vocês são incríveis demais. Fiquem com Deus e falou!